Chegou a 57 o número de casos de gripe aviária confirmados no Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura. Veja a reportagem. Foram confirmados quatro novos casos. Até o momento, foram identificados 56 deles em aves silvestres, além de um foco em produção de subsistência de produção doméstica no Espírito Santo. De acordo com o Ministério da Agricultura, 15 investigações estão em andamento. A pasta informa que contabiliza a ocorrência da doença em sete estados. São eles, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Tocantins e em Roraima, estão sendo realizadas investigações com a coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.